Fala galera, tô aqui pra mais um vídeo e hoje vamos enfrentar o Nacional na 19ª rodada Tamo aqui com o time inteirinho, inteirinho, inteirinho Vamos enfrentar então o Nacional, o Nacional é o 16º Deixa eu ver aqui, não, é, tá certo Então aqui ó, melhores marcadores, ah, o Morata com, eita Morata com 11 gols, Lima com 7, Dembélé com 5 E o Casemiro com 2 gols Casemiro só marcou 2 de assistências, nossa tem muito do Santos Casemiro, Lima, Dembélé, Gui Tchers, René e Morata Agora vamos pro time totalmente, galera, totalmente, é, totalmente, é, titular Então vamos lá, vamos começar aqui Nacional, Santos Nacional Escalação, nossa escalação Nacional, a escalação do Nacional é mais ou menos, né Vamos lá, a bola começa com nós, Morata Boa, 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 vamos começando aqui Vai Casemiro, eu queria ver um gol do Casemiro O Morata, ah, foi muito, nossa senhora Esqueci de tirar o botão ali Esqueci de, é, tirar o dedo do botão Ah, não era pro Dembélé Vamos Dembélé Vitolo Vamos, Gui Tchers Galera, eu tô tentando trazer mais lives pra vocês Pra quem gosta aí de lives, comenta aí se você gosta E olha, o Morata é gol agora, hein É gol Boa Boa, Morata Golaço Que golaço, hein, Morata Olha isso Recebeu sozinho E chutou no cantinho Morata, né O que que tá fundo? Ué, ali em cima tá fundo Acho que é... Ah, sei lá, deve ser Ah, não sei Vamos, Dembélé Vamos, Dembélé Tem que fazer gol, Dembélé Ah, bateu no outro Hum, não era pra chutar Era pra tocar Vitolo Vitolo, se eu não me engano, foi o último Jogador que eu contratei Ou foi ele ou foi o Courtois Faz tempo que eu não Contrato Vai Rodrigo Boa, Guiters Vai Dembélé Toca mais atrás Ai, Guiters Ai Nossa Senhora Cartão amarelo Não sei não se era pra vermelho Vai Dembélé Olha isso Não, Morata Olha Nossa Senhora O Morata Só pegou um pouquinho Na bola Vamos fazer... Nossa, o Vitolo Agora tá aqui desse lado Tava do outro lado Boa, vamos Guiters Cruzamento fora da área ainda E errei 1x0 só Nossa Senhora Vamos fazer mais, hein Mas tava impedimento Não, não tava Gol Que isso Eu achando que tava impedimento Olha isso Não tava impedimento nenhum É gol 2x0 Ninguém segura Ninguém segura E segue o líder Ih, tá ruim Esse ramos Olha o Dembélé Uh Vamos, levanta Dembélé Vamos Ah Vai terminar Ah Terminou o primeiro tempo Beleza Estamos com 59 Tipos de bola Eu vou Ah Pra que vir anúncio Eu jogo Minecraft Beleza Eu acho que Colocar Hum O Renier No lugar do Vitolo Porque senão Ele pode me cansar bastante E Pro próximo jogo Vamos Dembélé Boa Morata Ah Renier Pelo menos Eles tão Recuando Recuando É bom Vamos Dembélé Boa Dembélé Agora é gol Vai Dembélé Não Nossa Eu jurava que já tinha entrado Vamos lá Cali Mari Cadê o Dembélé Não Não é esse Ah Casemiro Que isso Vamos Nath Boa Nath Boa Vai Morata Boa Morata Agora hein Nossa Morata Que isso Vamos fazer mais gol Pelo amor de Deus Não dá pra ganhar só de 2 a 0 não Vai Morata É agora hein Morata É agora hein Morata Agora 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 Não Que Nossa Eu não acredito Eu não tô acreditando Como é que eu perdi isso Eu sou a pessoa mais ruim Pra jogar esse jogo Do mundo Ah não Ah não 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 Vou jogar pra frente De qualquer jeito Vai Dembélé Vai Ah Dembélé Pelo amor de Deus Não 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 Tá correndo Nada Ah Ô Loco Eu vou chegar no carrinho Agora hein Ah não Pera aí Pera aí Que agora Pronto Nossa Ai Que que é isso Meu Deus do céu Caiu Caiu o negócio aqui Vai agora hein Pelo amor de Deus Morata Vai esse gol Ah Nossa aí O carinha derrubou também Vai Rodrigo Pelo amor de Deus Ah Beleza Acabou 2 a 0 Beleza De novo 2 a 0 Que raiva De seu 2 a 0 Fale 2 a 0 Vai Morata Pelo amor de Deus Ah não Não Chega 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 Ah Acabou 2 a 0 Ah Ô louco Queria mais gol Pelo amor de Deus Jogamos nada Não jogamos nada Já acabou Que Por que Objetivos completos Pontos de temporada Por que Objetivos completos Entendi Beleza Então Ganhei Tem alguns jogadores Mas eu acho que Eu não vou pegar Não Tá meio ruim Não tem É Eu preciso mais É de Zagueiro Direito Zagueiro direito Não tem nenhum aqui Né Não Nenhum zagueiro direito Estou precisando Só disso Pra completar o time Tollison Tá Beleza Então Eu vou com Um time mais Menor Esse daqui Eu vou com Esse time aqui Na próxima rodada Tá Beleza Vamos ver aqui A classificação Santos em primeiro Brent Ford Em segundo Nossa Tamo abrindo O Crotani Tá Em terceiro Beleza E vamos ver aqui Olha o Murata Marcou Treze gols O Dembélé Marcou só Cinco gols Aí não dá Né Dembélé Aí não dá Melhores assistências Beleza Mas é isso galera Se inscreve aí no canal Deixa o like É É E ativa o sininho De notificações Pra não perder Nenhum vídeo novo É isso Falou